Quando ela cai No sofá, só para eu ver Minha beça nunca pressa Quando ela insiste em beijar Seu travesseiro Quando eu me viro do peço Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Se não tem nada pra depois Então me arrenda o meu Você tá nessa rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não Mas por que não eu E eu com a cara mais lavada 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 Obrigada.